Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês sobre os meus preparativos para a Páscoa, como que eu tô me organizando. Vou tentar ser bem breve aqui com vocês, então vamos começar. Ontem eu gravei um vídeo das comprinhas que eu fiz, vai tá aqui em cima, na descrição do vídeo também, pra vocês conferirem. Não mostrei tudo, porque, pra não deixar o vídeo tão longo, então falei, vou iniciar esse outro. Aqui eu estou com todas as notinhas, eu guardei, porque eu vou anotar tudo aqui no caderno depois, item por item, granulados, chocolate, leite condensado, o valor tudinho, tanto dos ingredientes quanto das embalagens, pra poder saber o valor final depois da minha venda, do meu produto, entendeu? Eu mostrei no vídeo que o Chantilly, que o Chantilly e... o que mais? Tô na página errada aqui. O Chantilly não é pra... eu comprei ontem, não é pra Páscoa, algumas coisinhas que eu comprei não foi pra Páscoa. E, gente, uma ideia que minha mãe me deu, que ela viu uma amiga dela fazendo, de fazer pra conseguir um dinheiro pra poder investir na Páscoa, foi com a rifa. Vou deixar pra vocês aqui do lado, a foto da minha rifa que eu preparei, como que tá, prepara de vocês aí. Eu usei o aplicativo Canva, vou deixar o nome aqui pra vocês, aqui embaixo. É bem facinho de usar, tem modelos prontos, é só mudar a fonte, a tamanho da fonte, o modelo da fonte, a cor, os elementos, dá pra mexer bastante, deixar com a sua cara, tudo que você quiser. Até a minha etiqueta eu fiz sozinha lá, eu acho que eu não tenho mais ela, salva, mas vou tentar deixar uma foto dela aqui, como que ela tá hoje. Mas eu decidi investir na minha empresa, né? Eu mandei fazer etiqueta, cartão de visita e saiu até barato, assim, pelo valor da unidade, que foi um pacote fechado, né? Vai vir muita quantidade e Deus abençoe que eu consiga vender bem, eu tô bem animada. Acho que a gente precisa de esperança, né? Pensar positivo. Então, pensem positivo. É difícil investir, eu falei pra vocês no vídeo de ontem que eu gastei R$576,05. É quase R$600,00, ainda faltou algumas coisas, então quer dizer que eu tenho R$24,00 aí pra poder comprar de embalagem, que faltou. Não comprei muito, vou mostrar pra vocês, tipo assim, pela quantidade que eu quero vender, né? Vamos ver como que vai ser a saída primeiro, se precisar eu volto a comprar. Então, gente, essa rifa ajuda bastante a gente que tá iniciando. Já fiz ovos pra vender, vou deixar aqui embaixo também os links, mas só pra família. Pra sobrinhos e afiliados e tal. Fiz pra dar pra gente. E... Oi, só um pouquinho. Voltei, gente, até perdi o rumo da conversa. A Giovana veio aqui, dei um moranguinho pra ela. Então, a rifa... Tá falando da rifa, eu acho, nem sei mais. Ela ajuda a gente que tá iniciando pra poder... Tá investindo nas embalagens, né? As embalagens que vai fazer as casquinhas pros ovos, né? Porque eu tô usando... Optei por usar a que tem a silicone, porque é menos trabalho, eu acho. Então, é mais prático e ela é mais cara. Mas vocês podem comprar mais barata, né? E só nas embalagens eu gastei quase R$70,00. Então, tipo assim, a rifa ajuda a gente a investir. Porque isso a gente não vai cobrar do cliente. A gente vai cobrar do cliente só o que ele vai consumir mesmo. Que é a casquinha de chocolate, os recheios, tipo assim, a embalagem que vai pra ele. E... Não quer morango? Então dá pra mãe. Meu morango aqui, gente. Pera aí, já volto. Então, gente, tive que trazer ela aqui comigo pra participar do vídeo. É... Acho que eu vou ter que trabalhar à noite por conta dela. E na parte da manhã, que ela tá dormindo. A parte da tarde, depois das duas, que ela tá dormindo. Vou ter que ver certinho pra... Ela não ficar em cima, pegar as coisas. Porque com ela é bem difícil, quem tem filhos, né? Então, aqui estão as embalagens. E vou mostrar pra vocês rapidinho. E vou deixando as ideias, tá? Minhas ideias que eu tive pra vocês se inspirarem também. Quem sabe, se vocês não usam. Essas duas ficas eu comprei um pouco mais grossas. Foi R$5,00. R$4,99 cada. Comprei três cores. Essa rosa, essa marrom. E uma... Tem outra cor. Aqui vem cinco. É de R$250,00 a R$350,00. É pra esse ovo, pra família. Que eu decidi apanhar ouro branco dentro. Talvez bis. Algumas trufas minhas. E tortuguitas. Por isso que eu comprei as tortuguitas. Comprei dois. R$7,99 cada. Isso aqui vocês viram. Foi R$4,15. Eu não vou lembrar o preço de tudo. Vou ter que ver na notinha. Tira da boca. E minha filha acho que já enviolou as embalagens. Estava fechado isso aqui, gente. Foi R$4,99. R$4,99 isso aqui, ó. De R$350,00 pra cima. Vem R$10,00. E aqui foi R$3,90. Acho que foi R$4,90. Então, R$3,90. É um real mais caro esse aqui. Esse aqui é de R$100,00 até R$250,00. Eu comprei só dois. Então, se precisar de mais, eu vou ter que comprar mais embalagens. Porque essas embalagens aqui eu também não comprei muitas. Eu mostrei nos últimos vídeos. Foi R$1,30 cada. Comprei umas sete. Não sei. Tá aqui. E outras coisas que eu não comprei pros doces. Pouca coisa que eu investi pra fora, ó. Essa maleja que eu quero fazer bolo caseirinho. Pra bombom. Gente, é tão difícil com criança. Eu tô tentando gravar. Acho que tem dois vídeos já. E eu não quero cancelar o vídeo. Dois vídeos que eu tento gravar e ela atrapalha. Mas é assim mesmo. Vamos continuar. R$6,90 isso aqui, ó. Pra poder embalulhar meu ovo de colher de 100 gramas. Vou fazer uma embalagem mais barata. Pra não sair muito caro pro consumidor. Essa é a minha ideia. Essa que eu tô deixando aí. É a minha ideia. Eu não sei se vai ficar igual, né? Mas vamos tentar. Aqui foi duas ali já. Duas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito. Mas é sete. Esse aqui é pro ovo da rifa. De 500 gramas. É maior que as outras. É maior. É maior. Foi sete. Sete dessa. Foi R$1,30 cada. Aqui foi R$1,50. Mas esse aqui é só colocar o ovo. Bem facinho. Comprei só duas. Foi R$0,20 mais caro. Comprei duas delas. Comprei esse aqui que vem três folhas cada. Comprei dois. R$4,29. Vem três folhas cada. Eu acho que dá pra repartir ainda porque é bem grande. Então eu vou ter que aprender a repartir. Eu acho que vai dar pra fazer... Nossa, muito. Dá pra fazer bastante com esse aqui. Eu acho. Se vem três folhas cada, eu consegui repartir ainda mais. Papel chubu foi R$1,00 cada. Comprei vermelho, rosa, azul. Um verdezinho, um prata. Aqui um verdezinho. Verdezinho não. Nem sei que cor que é essa. É repartido em papel. É um azul verdeado. Bem bonito. E... Tá dobrado em quatro partes. Foi R$1,00 cada. Comprei 13 unidades. R$13,00. Aqui, ó. R$3,95. Esse aqui é para o ovo. Para as lembrancinhas. Vou deixar aqui minhas ideias. Comprei a palha. Tá lá em cima. A palha. Vou ver aqui o preço pra vocês. Tem 50 unidades. Esse aqui também comprei. Não sei o preço. Aqui está. O saquinho foi... Deixa eu ver aqui... R$2,95. Esse pequenininho. R$2,95. Gente, voltei. As embalagens para os ovos de 100 gramas de colher. Eu estou usando essa aqui, ó. G. R$6,50. Eu vi num vídeo aqui. Se eu conseguir indicar o canal dela, eu vou deixar aqui pra vocês. Da moça. Ela deu a ideia. Cabe certinho. O ovo fica bem bonitinho. Deixei a imagem pra vocês aí. É... Vou usar essa embalagem. R$0,44. Paguei aqui. Encontrei. Na minha cidade. Na loja de... Plástico. Sacou plástico. Loja de embalagem. Né? Aí comprei... Comprei... Essas forminhas. Cenourinha. Cenourinha. Ovinho de páscoa. Comprei duas. Um coelhinho inteiro. Tem a frente e o verso dele aí, ó. A traseira. Mas eu acho que eu não vou fazer inteiro. Cenourinha. E trufinha. Comprei só uma dessa. Trufinha. Acho que foi quatro e pouco. Essa. R$1,30. R$1,99. R$2,00. Algo assim. Essas embalagens. E a cabeça do coelho. Isso aqui é pra preencher as lembrancinhas. Pra preencher os ovos também. Pra poder dar o peso certo. Voltando aqui pras embalagens. Eu comprei de R$250,00. Eu acho que foi três. E embalagem dessa. Deixa eu ver. R$6,99 todas, tá? R$250,00. R$100,00. R$100,00. Vem duas. Tem duas cartas. Comprei três 100g. Tá aqui. Uma, duas. Uma aqui na sacola. Três. Aqui tem duas 250g. Tudo mais fácil de fazer. E aqui. Vamos ver. É. R$50,00. Vem quatro. Comprei duas, eu acho. R$350,00. Comprei duas também. Aqui. R$50,00. R$50,00. R$350,00. 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 Comprei quatro de 250g. Foi. Isso mesmo. Quatro de uma. Duas de outras. Resviro aí. Aqui tem duas fitas. Eu comprei a azul também. R$4,99 cada. Gente. Pra vocês saberem. O que vocês precisam comprar. Que nisso tem que fazer o cardápio. Gente. Eu decidi investir. Foi R$24,00. É 10kg. Eu acho que tem mais de 30. Então. De 30cm pra mais. Aqui eu não sei. O tamanho certinho. Vem 50 unidades. Se não me engano. Ou 100 unidades. Sei lá. Já esqueci. Aqui também. Tem bastante unidade. Essa aqui foi a palha. A palha foi R$5,99. Vem bastante. 100g. Pra fazer as lembrancinhas. Eu comprei a sacola. Pra poder mandar pro cliente. As coisas. Ah. Aqui tá aberta. Então. Vamos ver. E. Nem sei se ela é boa. Mas eu. Preciso comprar as duas. Aquela ali da. Eu nem sei como que chama. E essa é verde. Não sei se eu escolhi bem. Mas ó. Até que eu gostei. O tamanho dela. Vou mandar pro cliente ver as coisas. E tal. Né. Comprei. Gostei. Acho que tá bom. E. Foi. R$9,50. Se não me engano. Essa. Essa sacolinha aqui. Investi. Então. Pra vocês. Saberem. O que vocês tem que. Tem que. Comprar. Tem que. Saber o que você vai vender. Eu. Comprei a sua. Comprar a minha. Do tamanho que eu vou vender. De R$250. De R$350. De R$100. Gramas. E R$50. Gramas. É. Comprei as embalagens. Do tamanho que eu preciso. E os granulados. Eu vou mostrar pra vocês agora. Gente. Os confeitos. Ui. Meu Deus. Tô conseguindo mostrar não. Cadê. Cadê. Foi. É. R$13,59 de brigadeiro. E o rosa foi R$11,89. Eu comprei. Quatro. R$15,99 de chocolate. Igual o do branco. É. Cadê o branco? Ah. Esse aqui foi outro dia. Cadê o outro dia? Tá pra abrir trás. R$11,99. O branco. Eu não gravei todas as lojas que eu fui. Ó. Esse aqui. Tá uma bagunça aqui. Coco ralado. Tocadão. Comprei esse em flocos na outra loja. R$5,50. Vem em 150 gramas. Ele é bem grandão. Vou fazer o prestígio com ele. E esse aqui foi os confeitos que eu passei os preços. Eu comprei esse rosa. Comprei. Tirar esse creme de leite daqui. Cai não. Comprei esse branco. Macio. Ó. O preto, né. Preto igual o branco. Fazer brigadeiro e ninho com esse branco, né. Quero decorar o meu ovo também com coco. O beijinho. E comprei o mesmo do rosa, mas em preto. Bolinha preta. A cor da minha unha. Meu Deus do céu. O rosa. Comprei esses. Um na loja e outro na outra. É porque eu não ia pegar o branco, gente. Mas depois eu falei, ah, vou pegar logo, senão depois eu não compro. Preciso fazer as fotos, né. Chocolate, tá o preço lá. Leite condensado. Creme de leite. Leite de coco. Essas foram minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham ajudado alguém com as minhas ideias, tá bom? Um beijo. Tchau.